Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte... Recentemente, eu trouxe um vídeo aqui pra vocês falando mais sobre um malabarismo mental que alguns veículos de imprensa estão fazendo em cima da Tornado 300, né? Uma moto recém-apresentada da Honda que vai chegar no mercado brasileiro já no mês que vem, pelo que a Honda Brasil já falou no evento. Mas o que a gente tem visto, o trabalho em cima, o mainstream, por assim dizer, que eles estão fazendo sobre esse modelo, querendo tentar justificar esse lançamento da Honda aqui no Brasil, né? Meio que querendo dizer que é uma estratégia da Honda, né? Pra atender cada vez maior, ter um público mais atendido, que não sei o quê. Cara, eu tô vendo umas matérias aqui que estão me preocupando um pouco. Eu resolvi trazer um vídeo aqui pra vocês falando mais a respeito disso. Porque, pra mim, pessoal, isso não se trata menos do que um malabarismo mental em cima, né? Que a própria mídia tá fazendo pra tentar meio que, sabe? Dá a entender uma coisa, sendo que não é isso exatamente o que tá acontecendo. É lógico que eu não tô acusando ninguém. Mas, dadas as circunstâncias, né? Qualquer pessoa com dois neurônios entende o que tá acontecendo no cenário nacional. E também não é pra menos, né? Isso aqui meio que escarra na nossa cara, querendo dizer uma coisa, sendo que não é o que tá... Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. E vocês tiram suas próprias conclusões deixando aqui nos comentários, tá? Mas, tudo que eu vou mostrar pra vocês agora mostra como que é o malabarismo mental em cima da Honda aqui no Brasil. A Honda não é a primeira de mercado, não é a tua, né, meus amigos? Eu não sei. Ó, eu não duvido nada, viu? Não duvido nada, beleza? Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço pra que você se inscreva, deixe o seu like. E também, ó, ative o sininho. Veja se o sininho tá ativado aqui embaixo. Porque, às vezes, o YouTube, ele tira o sininho da galera. Então, confirma aqui embaixo e vê se o sininho tá ativado, beleza? Então, bora, bora lá, então. Aí, lembrando, se você precisa do seguro, corre, tô Santana, tá? Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias. Bom, galera, cá estamos nós no site UOL e aqui na coluna AutoPapo, tá? E aqui já começa. Honda vs Honda. Onde se encaixa a nova XR300? Quer dizer, tornado, né? A gente já sabe, né, que essa tornado nada mais é que uma estratégia da Honda pra tentar suprimir um pouco ali da categoria que ela vem perdendo aos poucos com a Lander, né? Vem perdendo, perdão, com a Saara em relação à Lander que tá vendendo bem, tá tendo uma aceitação muito boa. Por quê? Ah, a Lander é melhor? Não. É que a Lander, por mais que esteja num valor ridículo, ela tem ainda um preço mais baixo, né, de aquisição do que uma Saara. E pelo que me disseram, a Lander também é uma moto muito mais em conta na hora de manter, na hora de repor peça. Então a galera tá pensando muito bem nisso, principalmente, né, quando só tem as duas que disputam o mercado, basicamente. Então aqui no Brasil, a galera já tá um pouco mais esperta com a Saara. Falaram também que o bloco do farol da Saara é caríssimo, meu amigo. Então, já a Ronda, né, fazendo todo esse retrobalho, né, na verdade é uma Bross 300, né? E a gente pode ver também que durante o festival, né, a Ronda revelou, tá, né, né? Eles tão falando, né, que é uma moto que veio pra dividir mercado ali com a Saara. Aí eles já começaram a falar que a Saara já tá em outro patamar, já tá em outro nível, que não sei o quê. Ah, cê sabe como é que é o negócio, né? Esse aqui é o Malabarismo Mental 2, se você assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você vá até o vídeo aqui no canal que está escrito Malabarismo Mental. E depois, esse aqui é o Malabarismo Mental 2, eu sempre vou trazer vídeos com esse título pra você, você que gosta de ficar por dentro, né, de matérias tendenciosas. Então, fica aí no canal que eu vou mostrar pra vocês, tá? E aqui fala mais, né, que a Tornado já é uma categoria à parte, né, e que a Saara já tem uma categoria acima, já é pra quem quer viajar, que não sei o quê, porque tem protetor de motor. Mas eu queria dizer isso pra vocês, pro cidadão comum isso não significa nada, tá, meus amigos? E aqui eles dizem mais, né, que aqui, ó, pode parecer que tem dois modelos Trail 300 e seja uma briga interna. Porém, essa estratégia que sempre foi usada visa atender ainda melhor o público consumidor. Meus amigos, isso daqui, lá em 1990, 2000, até antes de 2010, quando tinha a Tornado, né, quando tinha a Falcon, até faria sentido, porque nós conseguimos comprar motos, por mais que o salário mínimo na época era outro, a inflação era outra, mas ainda assim, o motociclismo, ele não tinha a alta que tem hoje, né? Nós não estávamos passando na inflação que estamos passando hoje, então a inflação hoje está muito alta e a gente pode ver também que o motociclismo, a tendência do motociclismo aqui no Brasil é que cresça cada vez mais. Então, isso daqui que eles falaram, né, pode parecer que é uma estratégia que sempre foi usada em outros temas, amigo. Hoje, aqui no Brasil, a história já mudou, a economia já é outra, a inflação já é outra, o poder aquisitivo já é outro, tá? E aqui eles completam mais, né, que ter outra 300 está claramente mais voltada para o off-road, óbvio, né? É uma jogada que pode funcionar aqui no Brasil, até porque a antiga Tornado saiu de linha, deixando muitos fãs. Isso aqui também é um pouco verdade, tá? A Tornado, desde quando ela saiu de linha, deixou muita gente órfã aqui no Brasil. E a Tornado, né, é uma estratégia muito boa. Ao meu ver, é uma estratégia até melhor do que a própria Saara aqui no Brasil, porque a Saara tinha 35 cavalos. Então, é uma moto que hoje a potência não acompanha o nome. Só que a Tornado já é uma história diferente, né, meus amigos? Essa Tornado agora está vindo, assim, pelo que a gente dá a entender, né, porque a Honda mesmo até agora não revelou nenhuma ficha técnica, hein? Mas só que a gente, olhando, né, a moto em si, aparentemente ela vem melhor, aparentemente, né, ela vem muito melhor do que a 250. Basta a gente esperar para ver, tá? E aqui, né, é um texto um pouco assim, meio que, sabe, alisando, falando que, ah, é porque agora, agora, essa estratégia é para atingir cada vez mais público, é para atingir um público maior. Isso aqui, meus amigos, nada mais é que uma estratégia que deu errado de lançamento da Honda. A Honda sabe que o estrago que ela teria com a Saara seria muito maior se ela tivesse preço, né? Mas, retrocedendo o preço, né, é a mesma coisa que admitir que errou, meus amigos, em termos industriais. Isso raramente acontece, raramente vai acontecer e eles não vão dar o braço à torcida, tá bom? E esses que também contam com pessoas que não gostam da chegada da nova XRE, tá vendo? É lógico que tem pessoas que não gostaram da XRE, mas a XRE, por mais que teve ali o seu descontentamento, teve o cabeçote que rachou, que a própria Honda não fez nenhuma nota oficial, cadê a galera que cobrava, né, a bajagem de nota oficial, sendo que a Honda passou anos trincando o cabeçote, lascando todo mundo e não soltou nenhuma nota oficial, não fez nem recal, não fez nada, dane-se, né? Então, assim, a gente sabe que aqui no Brasil é dois pesos, duas medidas, mas a gente olhando pra isso, isso aqui mostra pra gente que a Honda, ela não teve o lançamento esperado com a Saara. Isso é fato, tá, meus amigos? Não teve o lançamento esperado com a Saara com o número de vendas que ela esperava ter, porque os lojistas viram que a moto ia ser vendida muito rapidamente. O que eles fizeram? Fizeram uma precificação lá em cima, não que a Honda não tenha peso nisso, né, porque ela trouxe um PPS lá em cima. Por mais que a nossa carga tributária aqui no Brasil é pesada, é alta, mas ainda assim, quando o segmento é trail, as duas ali, Honda e Yamaha, elas aumentam a precificação e espetam no preço, sem dó nem piedade. A própria Lander, tá, esse preço absurdo aí que vocês viram agora, né? Aqui eles continuam, olha isso daqui, outra parte que viabiliza ter duas concorrentes. Por aqui é que, aparentemente, elas são feitas sobre a mesma mecânicas e com apenas algumas adaptações. Ter uma moto semelhante é uma já existente e uma já existente, perdão, já facilita o processo de fabricação da marca e expande o seu mercado. Tá, a gente me engana que eu gosto. Aqui eles dizem mais, né, sobre a expectativa da moto, sobre o preço, tal, tal, né? E aqui eles falam mais sobre o preço da Tornado. O preço ainda não foi divulgado, porém, a estética é mais simples, por ter os plásticos menos nobres, por assim dizer, mas em conta que a Saara pode indicar que a moto chega mais barata. Eles pegaram a versão mais base da Saara, R$ 27.090. Então, meus amigos, é que nem eu disse pra vocês, o malabarismo mental já começou, tá? Já é o segundo vídeo que eu trago a respeito disso. Meio que eles querendo dizer que a moto é isso, que a moto é aquilo, pá, não sei o quê. Gente, não cai nessa, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Isso é conversa pra boi dormir, tá? A gente sabe muito bem o porquê que a Honda lançou a nova Tornado, porque a Saara não tem a potência que acompanha o nome, a verdade é essa, tá? Agora com a nova Tornado, tem de ser totalmente diferente se tiver preço, tá? E vai lascar a Lander de verde e amarelo. Mas comenta aí o que vocês acham, tá? Comenta aí, tamo junto, beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tornado 300 ou Bros 300? Comenta aí. Tamo junto, beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui, é nóis!